Ok, pessoal, sejam bem-vindos ao Grandicas do Secult, do GDF, Secretaria da Cultura. Eu sou o professor Maurício Franciscini e nós vamos falar aqui sobre informática. Grandicas, então, é o quê? Dicas para a sua prova. Então, a nossa melhor forma de a gente passar dicas para você é como? Falando exatamente sobre as questões que já caíram, mostrar como a banca e a Hades se comportam e falar para você o que você precisa estudar, beleza? Então, já de cara, nós vamos começar com questões, veja bem, não é aula de exercícios, mas são dicas. O objetivo é ver a questão, te dar a dica para você estudar isso melhor, beleza? Dá uma olhadinha lá, então. A primeira questão que você tem aí, a internet é uma poderosa ferramenta para usuários e empresas quando se utiliza essa tecnologia de maneira protegida e interna em uma empresa ou departamento com restrições de acesso. É correto afirmar que se está definindo uma, olha que interessante aqui, olha as características que ele falou a respeito dessa tecnologia da internet aplicada de uma forma protegida, interna, em uma empresa com restrições de acesso. O que ele está falando aqui? Veja só, ele está falando de uma rede interna, de uma rede protegida, com restrições de acesso, que usa as tecnologias da internet. Veja lá de novo então qual a opção que você vai marcar. Você tem a extranet, você tem a LAN, MAN, WAN e você tem a intranet. Bom, quando se fala de restrito, você tem algo que é interno, olha o interno aqui, você vai então associar com intranet. Muito bem, então a opção que você vai marcar é a letra E. Por quê? Porque a intranet é exatamente isso, uma rede interna, restrita, privada, corporativa. Olha lá na questão, mais uma vez, ele fala de uma empresa, exatamente. Ou seja, ele está falando aqui de um item, de uma rede que é corporativa. A rede corporativa, portanto, que ele está tratando, é uma rede para uma empresa e, portanto, é uma intranet. Mas por que ele não falaria da extranet? Porque a extranet você não faz de uso interno, como ele está falando aqui, tá? Protegida e interna. Por quê? Porque a extranet, veja bem, a extranet vai ser o uso das tecnologias de uma rede interna expostas aonde? Lá na internet. Ou seja, é quando eu acesso uma intranet a partir da internet. Aí eu tenho a extranet. Ele pega recursos de uma intranet e joga lá na internet. Para que eu possa usar se eu estiver fora dessa intranet. Por quê? Porque a intranet é interna e restrita. Já a extranet é externa, também restrita. Quando fala restrita, ele está falando somente usuários cadastrados com login e senha podem fazer acesso nessa rede. Então olha a diferença entre a extranet e a intranet aí. Extranet e intranet. Qual a diferença aí que você vê? Intranet é interna. A extranet pega os recursos que estão nessa rede interna e joga onde? Lá na internet. Intranet, portanto, essa é a extranet. A nossa questão está falando da intranet, mas eu estou explicando já para você o que é extranet. Aí vamos lá, na sua cabeça talvez você esteja se perguntando. E a VPN, onde que se encaixa nessa história? VPN. Vê lá na telinha, vamos anotar aqui. Olha lá. Na telinha nós temos aí VPN. VPN é a Virtual Private Network. Que é a rede privada virtual. Essa rede privada virtual é a rede, então, que trata do quê? De um acesso muito parecido com a extranet. Mas qual é a diferença aqui? A diferença entre VPN e extranet é o seguinte. A extranet pega os recursos da intranet, que são internos, que são acessíveis apenas lá dentro, e coloca esses recursos, alguns deles, na internet. Então, esses recursos são disponibilizados para o usuário lá na internet, porque o usuário não pode estar lá dentro. Isso é extranet. Agora, a VPN é diferente. Por quê? O usuário também não está dentro da intranet, mas ele vai acessar essa rede de fora. Ele vai de fora lá para dentro daquela rede. Só que como? Virtualmente. Na extranet o recurso vem até mim. Na VPN eu vou até o recurso. Como? Eu vou virtualmente. Eu conecto virtualmente de fora da intranet para dentro dela, por meio da internet. Isso é, portanto, a VPN. Beleza? Então, olha só. O que vai cair para você aqui? Yades gosta do conceito da distinção entre intranet, extranet, VPN. E aí nós estamos vendo? Dá uma olhadinha lá. Mais alguns itens que nós temos ali. Veja só. Nós temos aqui, LAM, MAN e WAN. Isso aqui é um conceito que eu quero que você entenda que é uma caracterização, uma classificação das redes quanto à sua abrangência. Veja só. Eu tenho a menor delas, a LAN, que é uma rede local. Mas aí eu vou ter uma outra rede, que é a MAN, metropolitana. E aí eu vou ter uma outra rede maior ainda, que é a WAN. Então nós temos aí. Isso seria considerado a classificação das redes quanto à abrangência. Abrangência. Abrangência das redes. Por exemplo, a internet, por natureza, ela é uma rede WAN, porque é a Wide Area Network, uma rede mundial. WAN, mundial. Só que já uma intranet, ela pode ser tanto LAN, local, mas pode ser MAN, que é metropolitana. Que, local, está restrito a um prédio, um edifício, um campus universitário, alguma coisa assim, local. Já a MAN é metropolitana, abrangendo cidades vizinhas, como no Distrito Federal. O GDF, tem ali a rede do GDF, que ela então engloba as cidades do Distrito Federal inteiro.